E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, agora ela vai fazer o meu papel Aqui no tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Chora não, cala a vida Se o nosso amor se acaba, não Deus e você é essa Pode ficar na casa inteira Por você eu vivo e morro Mas essa casa eu só vou me falar Eu vim ao grau e eu não vou Só mais uma vez Se o nosso amor se derramar Eu de você não quero nada Onde ficaram a casa inteira Onde ficaram por você eu vivo e morro Mas essa casa eu só vou me falar Eu vim ao grau e o nosso cachorro